A Palavra de Deus Versículo 4 que diz assim Agrada-te do Senhor E ele satisfará os desejos do teu coração Quer dizer, se você agradar ao Senhor Ele vai satisfazer os desejos do seu coração Porque ele conhece os desejos de cada coração Agora, como é que a gente pode agradar a Deus? A própria Bíblia ensina Paulo fala em hebreus Que sem fé é impossível agradar a Deus Então, Davi diz Agrada ao Senhor e ele vai satisfazer o desejo do seu coração Paulo fala Sem fé é impossível agradar a Deus Mas aí vem aquela pergunta Eu tenho fé Como é que eu não estou agradando a Deus? Porque se eu agradasse a Deus Ele satisfaria os desejos do meu coração E eu não tenho visto Os desejos do meu coração serem realizados Deus não tem satisfeito os desejos do meu coração Mas eu tenho fé Eu sou evangélica Eu pertenço à igreja A, B, C Ou então eu sou católica Eu sou espírita Eu sou messiânico Eu sou budista Eu sou muçulmano Espírita Eu tenho fé Claro Todos têm fé Todos têm fé A princípio Todos têm fé Mas A pergunta é Será que Qualquer fé É capaz de agradar a Deus? Não Se qualquer fé Pudesse agradar a Deus Então Todo mundo seria feliz Todo mundo teria os seus desejos Os desejos do seu coração satisfeitos Não é verdade? É a questão de inteligência Só usar um pouquinho a inteligência Você vai ver que Se a fé Por si só Agrada a Deus Então Todo mundo seria abençoado E não é o fato Pelo contrário Você veja Por exemplo Que Muita gente Tem feito Verdadeira guerra Por conta da sua fé E há Muitas discórdias Muitas guerras Muitas confusões Por causa da fé Cada um está Puxa pela A brasa Para a sua sardinha E na realidade Essas pessoas Elas têm fé Manifestam a fé Da forma como elas acham Que devem manifestar Essa é a realidade Elas têm fé Mas não agradam a Deus Então Que tipo de fé Que tipo de fé É capaz de agradar a Deus? Que tipo de fé? É isso que nós temos Que avaliar Minha amiga E meu amigo Ouvir Você me ouve Neste momento Você é católico Espírito Evangelho Você é budista Seja lá o que for Judeu Você tem fé Todos têm fé Mas Essa fé Não tem satisfeito Não tem trazido Resultados Para a sua vida Porque Essa fé Não veio Do espírito Da fé Que é o espírito De Deus Quando o espírito De Deus Nos dá Fé Então Nós somos Capazes De agradar A Deus Com essa fé Quando a fé Não vem Do espírito Santo Então Essa fé Não É capaz De agradar A Deus Não agrada A Deus Como é que você Vai saber Se a sua fé Agrada Ou não Agrada A Deus Só O espírito Santo O espírito Do altíssimo É capaz De lhe dar A fé Que agrada A ele Todas as demais Fé São Pura Ilusão Pura ilusão Porque não Trazem Resultado Para as pessoas Mas O bispo Eu estou indo Na igreja Eu faço as correntes Eu faço isso Eu faço aquilo E ainda assim Não estou Agradando A Deus Olha Minha amiga Meu amigo Ir na igreja Não significa Dizer Que você está Agradando A Deus Porque as vezes A pessoa vai Na igreja Ela Até obedece Os ritos Religiosos Da sua igreja Da sua denominação Mas do lado De fora Da igreja O comportamento Dela Não Agrada A Deus Ela não Agrada A Deus E por que? Por que? Dentro da igreja Ela procura Fazer O que Agrada A sua religião Ou a sua igreja Mas fora Da igreja Ela agrada A quem? Ela agrada A sua carne Ela satisfaz Os desejos Da sua carne Ora Minha amiga Meu amigo A Bíblia diz Que aquele Que agrada A carne Desagrada O espírito E aquele Que agrada O espírito Desagrada A carne Quer dizer Quando A pessoa Tem A fé Do espírito Santo Quando a fé Que rege A sua vida Vem Do espírito De Deus Porque A fé É o fôlego Do espírito Santo Em nós Quando esse Fôlego Age Dentro De nós Então Nós Sacrificamos Naturalmente Sacrificamos Nossos Desejos Carnais Nós Sacrificamos A nossa Vontade Nós Sacrificamos O nosso Eu O nosso Egoísmo Nós Sacrificamos O pecado Nós Sacrificamos Tudo A mentira O engano Nós Sacrificamos As ilusões Nós Sacrificamos As nossas Vaidades Nós Sacrificamos Tudo Por conta Desse Fôlego Do espírito Santo Que é a fé Em nós Essa é a realidade Então Então você Me ouve Nesse Momento E diz Bispo Então Só tem um Jeito Que eu Poder Agradar a Deus Com a Minha Fé É tendo O espírito Da fé É receber O espírito Da fé Exatamente Você tem Razão Só quando a Pessoa recebe O espírito Santo Ou o espírito Da fé É que ela Tem capacidade De Agradar a Deus E essa É a razão Do porquê Que na semana Que vem Segunda Feira Que vem Nós começamos Novamente O jejum De Daniel O jejum De Daniel É um jejum Que Que tem a Seguinte Proposta A gente Vai se Desvencilhar Dos pensamentos Do mundo Das ideias Do mundo Dos conselhos Do mundo Nós vamos Nos desvencilhar Da mídia Nós vamos Nos desvencilhar Das informações Seculares E vamos Nos ater Apenas As coisas Espirituais Que vem Da Bíblia Que vem Da palavra De Deus Então Nós vamos Nos envolver Com a palavra De Deus Durante Três semanas Dia e noite Os nossos pensamentos Estarão Focados Nas coisas De Deus Na vontade De Deus Então Haverá mais Leitura Bíblica Haverá mais Meditação Na palavra Da Bíblia Na palavra De Deus Porque Deus Quando você Lê a Bíblia Deus fala Com você Quando você Ora Você fala Com Deus Mas quando você Lê a Bíblia Quando você Medita na palavra De Deus Então Deus Fala com você E então Há uma Comunicação dele Para com você Se você Se envolver Na leitura Bíblica Se você Se envolver Com o que está Escrito na palavra De Deus Durante 21 dias Eu posso Lhe garantir Que o Espírito Santo Vai vir sobre você Porque o Espírito Santo Fala Através Da sua Palavra O Espírito Santo Enviou A sua Palavra Para que nós Soubéssemos Discernir Entre o bem E o mal E então Seguíssemos O bem Então você Que me ouve Neste momento Minha amiga Meu amigo Se quiser Receber O Espírito Da fé Que agrada A Deus O Espírito De Deus O Espírito Do Altíssimo Você quer recebê-lo Então você Tem que Se limpar Se purificar Purificar Eu digo A sua cabeça A sua mente Não é fazer um jejum De comida De bebida Não É fazer um jejum Estritamente espiritual Quando você fizer Você vai ver O que é Estar em sintonia Com o Altíssimo E então receber Da parte dele O seu retorno Faz-me chegar Aos teus rios Senhor Faz-me chegar Aos teus rios Senhor Faz-me chegar Faz-me viver Faz-me viver Faz-me viver Faz-me beber Nos teus rios Senhor Faz-me beber Nos teus rios Nos teus rios, Senhor, faz-me chegar, faz-me beber, faz-me viver. Faz-me viver nos teus rios, Senhor, faz-me viver nos teus rios, Senhor, faz-me viver nos teus rios, Senhor, faz-me chegar, faz-me beber, faz-me viver. Só o Espírito Santo dá a fé que lhe agrada. Só o Espírito de Deus é capaz de nos dar a fé que agrada a Deus e que satisfaz, e faz com que Deus satisfaça os nossos desejos, os desejos do nosso coração. Então, a Bíblia, minha amiga, meu amigo ouvinte, é a única fonte da verdadeira fé. É através da meditação na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, que nós recebemos a fé que vem do Espírito Santo, o fôlego do Espírito Santo. Porque o Espírito de Deus nos dá, nos dá, nos concede a fé para que nós possamos obedecer. Essa entrega, essa dádiva que o Espírito Santo nos dá com respeito à fé é a graça de Deus. Lembra quando o apóstolo diz que nós somos salvos pela graça? Mas a graça funciona dessa forma. Primeiro, Deus nos dá a direção, o ensinamento, o discernimento com respeito à sua palavra. Ele revela a sua palavra. Ele ensina a sua palavra. Ele faz com que o fôlego, o Espírito da sua palavra, venha encher o nosso pulmão espiritual. Essa é a graça de Deus. Porém, depois que Ele nos dá essa graça maravilhosa da fé, Ele exige que essa fé seja colocada em prática. Ele exige que essa fé venha a ser uma fé sacrificial. Daí, o apóstolo Tiago diz, na sua epístola, diz assim, queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaac? Veja que a fé operou juntamente com as suas obras. Quer dizer, foi por meio da obra da fé, do sacrifício da fé, que a própria fé se consumou. Em outras palavras, o Espírito Santo nos dá a graça da fé. A fé é uma graça de Deus, é uma dádiva de Deus. É uma dádiva de Deus que você não recebe na faculdade de teologia, na igreja, nada disso. É o Espírito Santo que revela a fé para nós. Ele nos dá o fôlego, sopra o fôlego de vida para nós. É a graça de Deus. Porém, esse fôlego faz com que nós tomemos atitudes, atitudes de obediência. Se nós não obedecermos, a graça já não vai mais servir. Então, não vai adiantar nada a nossa fé. A fé, a fé que é a graça de Deus em nós, só tem valor, só tem validade, quando então é praticada. Praticada. E para se praticar a fé, exige-se o sacrifício da obediência. Vamos ver agora um testemunho de pessoa que foi agraciada, foi batizada com o Espírito Santo. E como que foi? Por que ela foi batizada com o Espírito Santo? Vamos ouvir. O meu caso, como se fosse um caso perdido. Eu vim de uma infância, já de um lar destruído, porque meu pai enveredou para as bebidas, brigas dentro de casa com minha mãe. Então, a gente vendo tudo aquilo lá, a gente não tinha uma felicidade, não tinha uma união dentro de casa. Éramos em três irmãos e todo dia a gente via briga. Meu pai bebendo, batendo na minha mãe. Então, a gente ia crescer um pouco revoltado. Então, foi naturalmente, encontrei o pessoal da rua e como naquele tempo o pessoal usava as drogas, a maconha, que era o que mais se usava naqueles anos, eu acabei experimentando a maconha com alguns colegas, vizinhos colegas. E dali comecei a usar praticamente todo dia, até que conheci a cocaína. Aí começou um pouco a mais, porque a cocaína era mais forte, já exigia um pouco mais de dinheiro para comprar. Então, para fazer aquilo, eu não tinha dinheiro, era um garoto. Então, a gente começou a roubar. Juntou alguns moleques lá, se juntamos e começamos a fazer pequenos furtos, né? E dali foi aumentando, porque veio outras drogas. Chegou o LSD, a heroína e outros tipos de comprimidos que a gente passou a usar, lança-perfume e outros tipos, bentio e mais alguns outros. Então, necessitavam dinheiro a mais. Então, a gente começou a partir para os roubos mesmo de uma vez. Chegamos até a roubar banco, fazer assaltos maiores. E num determinado momento, num desses envolvimentos com roubo, acabei sendo preso também, por causa de um roubo, que não fui eu que fiz, mas como eu guardei aquilo que tinha sido roubado, para as pessoas eu fui preso até injustamente, né? Mas continuei com as drogas do mesmo jeito. Eu passei lá dentro sozinho, tive que me virar de várias formas. Foram três anos difíceis para mim. Eu creio que foram um dos piores da minha vida, porque eu sofri muito. Eu senti a falta da família. Era um adolescente, não era um homem. Era um adolescente, mas senti a falta da família. Fui privado de muitas coisas dentro do sistema carcerário. Então, aquilo lá para mim não foi bacana, foi algo que me destruiu. Já vinha da destruição das drogas. Já vinha da destruição do lar. E lá dentro, eu não aprendi nada de bom. Tudo pior, ela é uma faculdade para o mal. Quando eu saí da cadeia, eu continuei preso na realidade. Eu continuei preso àquela situação que eu vivia antes. As drogas. Eu não tinha uma vida, eu, pessoal, não tinha uma vida. Porque eu vivia para as drogas. Havia um buraco dentro de mim que faltava alguma coisa. E eu não entendi o quê. Então, eu tentava ocupar aquele espaço cada vez mais com as drogas. Cada vez mais com os roubos. Continuei com os roubos. E outras coisas mais que eu aprontei aí para tentar tapar o buraco. Em determinado momento, eu comecei a beber. Em um outro momento, fui trabalhar em salão de baile. Comecei a beber mais ainda. Eu achava que eu era aquela última criatura da face da terra. Sofrendo, sem família, sem ninguém para poder dizer que amava. Não tinha um carinho de ninguém. Eu saía praticamente para ir para esse salão na quarta-feira. Na outra quarta-feira, eu aparecia em casa. E já chegando para trocar de roupa e voltar. Então, eu não dormia. Eu parecia um zumbi. Como eu falei, um lixo. Eu era um verme. Vamos dizer assim, eu era um verme. Para a sociedade, eu era uma porcaria, um lixo. Eu não tinha mais... Eu mesmo achava que eu não tinha mais jeito. Eu já imaginava um dia e eu num caixão. Eu já estava desiludido por completo. Eu saí para a rua. Eu resolvi dar um fim em mim. Eu não queria mais fazer parte da sociedade. Eu queria estar na rua. Como eu me sentia um lixo, eu falei, então você parte do lixo. Eu vou ficar na rua. Foi aí que piorou a minha vida. Aí se destruiu por completo. Por quê? Eu me tornei um andarilho. Eu cheguei a andar 300 quilômetros, três dias e três noites, sem parar. O corpo não aguentava, mas as pernas continuavam andando. Ao ponto de eu ter fome, eu no Mato Grosso eu tive fome. E é um estado onde tem muita carne. Eu não cheguei a comer. Ali eu comi o excremento dos animais. Ele fazia e eu com fome ia comer. Mas não comia carne. A gente passava em portas de restaurantes. Do estado que eu estava, barbado, sujo. Era um lixão. Era um lixão próprio. Eu pedia comida, mas o pessoal não dava. Então eu ia revirar o lixo. Mas até no lixo, eles não deixavam eu pegar. Eles não deixavam a gente mexer, porque tinha jogado aquela hora. Ainda estava bom. Eu vinha no outro dia. No outro dia eu vinha. Aquela comida estava azeda. Aquilo já fedia, fermentava. Tinha mosca. Às vezes já estava até com bicho. Eu vinha cachorro comer ali. Eu cheguei comendo lá de cachorro. Eu cheguei a um ponto de ser igual ao cachorro. Porque ele estava comendo e eu no lado. Não tinha diferença. Ele estava ali com as quatro patas. Eu ajoelhado também. Bebi água nas valetas ali. Onde saía aquela água, daqueles coxos dos animais ali. Eu cheguei a pegar aquele sabugo de milho. Porque ele já estava podre, que o animal já jogou fora. Aquilo eu pegava e tentava chupar para ver se eu matava a minha fome. De tão grande que era esse vazio dentro de mim, eu passei para isso. Eu cheguei a dormir na rua, passar animal em cima de mim, cobra no meio do mato. Eu andava nas estradas como se fosse um doido. Eu falava sozinho na estrada. Às vezes passava um carro, eu estava conversando sozinho. Para mim, foi algo assim, terrível. Porque eu chorava. Porque eu sentia falta de ter uma vida. Eu queria ser feliz. Eu queria voltar para minha casa. Eu queria ver minha mãe. Eu queria ver meus irmãos. Eu queria ser alguém. Mesmo naquela loucura, eu queria ser alguém. Eu já não queria mais ser o lixo. Eu queria viver. Então, eu tentei tudo. Era algo para mim muito difícil. Muito difícil. Eu tenho uma família que a gente se alimentava muito bem. E aquilo lá, para mim, foi uma destruição total. Ao ponto de só pegar na mão aquilo lá e achar que era um alimento, sendo que era o resto, o lixo do animal. Depois de tanto sofrimento, eu resolvi voltar para casa. Eu estava em Manaus. E eu fui em um determinado órgão público. E eu consegui uma passagem para voltar para São Paulo. E eu chegando em São Paulo, a minha mãe, como eu já estava indo na Universal, ela fez um convite para mim. Ela tem uma quinta-feira. E eu fui participar com ela. Fui junto com ela. Porque eu pensei assim, bom, minha vida já está destruída. Eu já passei o que eu passei, eu vou lá com ela. E entrei naquela quinta-feira, participei com ela naquela reunião. Quando acabou a reunião, eu lembro que veio uma pessoa e falou comigo se eu tinha gostado, o que eu tinha achado. E eu falei, olha, para mim, só que ele olhou para a minha cara e falou assim, rapaz, se você não voltar, tu vai para o inferno. E eu parei, olhei para aquilo, eu fiquei bravo na hora. Porque eu olhei, eu até pensei comigo, falei, pô, o que esse rapaz quer? Aqui é uma igreja. E ele veio falar que eu vou para o inferno. E no primeiro dia que eu pisei na Universal, mesmo eu querendo responder àquela pessoa que falou para mim que se eu não voltasse, eu ia para o inferno, naquele mesmo dia, algo mudou dentro de mim. Ainda existiu o vazio. Mas aconteceu uma coisa. Aquela noite eu consegui dormir. Eu tive paz. Então eu voltei e peguei firme nas correntes porque eu queria a cada dia que aquilo aumentasse. Então eu não parei de fazer as correntes. Eu lembro que o pastor, um determinado dia, falou para mim do Espírito Santo. Porque eu chegava para ele, acabava a reunião, eu pedia para ele fazer oração para mim. Então eu conversava com ele. E num dia ele falou do Espírito Santo. E eu queria saber o que era o Espírito Santo. porque eu via as pessoas na igreja felizes, eu já estava sentindo uma paz. Mas eu não entendia o que era aquela paz. Então ele falou para mim, para ter o Espírito Santo, eu deveria ter um encontro com Deus. Então eu comecei a fazer o quê? Tudo o que ele me ensinava, eu botava em prática. Eu comecei a fazer, a seguir as orientações dele à risca. Ele pedia que eu orasse, ele dizia que eu tinha que buscar, que eu tinha que participar daquelas reuniões próprias para a busca do Espírito Santo, para ter um encontro com Deus. E eu vinha. Eu vinha, eu tinha uma sede imensa. Eu botei aquilo dentro de mim. Foi meu cargo-chefe. Eu quero conhecer o Espírito Santo. Eu não sabia o que era, mas eu queria conhecer. Então não demorou muito tempo não. Eu sei que eu fiz alguns domingos, eu determinei dentro de mim, eu falei, eu quero conhecer esse Espírito Santo. porque o pastor falou que o meu vazio só ia ser preenchido com o Espírito Santo. Então eu lembro que eu buscava com afinco, eu tinha um desejo, eu tinha sede. Nas madrugadas em casa, eu buscava o Espírito Santo, eu pedia para Deus, eu queria conhecer Ele. Então não demorou muito tempo. Em alguns meses, eu lembro que eu estava na igreja, estava até no banheiro, estava lavando minhas mãos e estava falando com Deus. aquele dia eu fui para a igreja determinado a conhecer esse Deus, a conhecer o Espírito Santo. E eu estava lavando as minhas mãos, estava até cantando uma música e de repente eu comecei a falar com Deus. E falei, falei, a reunião começou e eu continuei ali, no banheiro, lavando as mãos, comecei até a sorrir, porque eu falei, poxa, a reunião começou, eu estou aqui. E naquele momento, algo diferente aconteceu. dentro de mim, aquele vazio acabou naquele instante. Eu sei que o Espírito Santo se apossou de mim naquele momento. Ele tapou o vazio, me encheu de uma forma que eu não consegui conter as lágrimas. Outra hora, eu chorava de tristeza. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alegria. Porque enquanto Ele vinha preenchendo, tomando posse da minha vida, as lágrimas desciam e eu comecei a entender o porquê que o pastor falava de nascer de Deus. Por que o Espírito Santo? Eu sei que naquele banheiro ali, eu tive forças, eu fui tomado de algo tão forte que eu saí dali, um homem, um homem, um vencedor, sabe, eu saí daquela porta para fora, era como se fosse o sol iluminando o salão daquela igreja. Eu me senti outra pessoa. Eu saí dali enorme. Aquele lixo lá de trás já não existia mais. Ali foi como se eu tivesse nascido da minha mãe novamente, só que ali foi de Deus. E dali em diante, a minha vida foi transformada. Porque eu nunca mais parei de buscar o Espírito Santo. Depois daquele encontro, eu queria levar esse Deus a todo mundo. eu queria falar do Espírito Santo, eu queria que as pessoas conhecessem aquilo que eu conheci. Porque mudou. Mudou. O antigo Claudio não existia mais. Daquele momento, daquele banheiro ali, foi algo tão intenso que eu acho que o que veio depois não era mais o Claudio. Não era o Claudio. Era uma outra pessoa. Tanto é que depois desse encontro com Deus, eu conheci a felicidade dentro de mim, interno. Eu conheci uma pessoa que hoje é minha esposa, sou casado. Eu tenho hoje uma vida sentimental, abençoada, feliz. Porque a minha esposa é tudo o que eu queria. Tenho filhos. Hoje eu vivo bem. Hoje eu posso desfrutar de algo que eu nunca desfrutei. Da felicidade, da paz, da alegria. E hoje eu posso dizer que eu sou outra pessoa. Sou transformado por causa do Espírito Santo. Pelas vezes em que eu me perdi E você me achou Pelos erros que eu cometi E você perdoou Pelas vezes que me entristeci E você me alegrou Pelas lágrimas que derramei E você me julgou Eu te agradeço Pelas vezes que me enfureci E você me acalmou Pelas vezes em que eu te ofendi E você me levou Nos momentos Nos momentos em que eu me afastei E você me encontrou Pelas vezes que eu quase caí E você me salvou Eu te agradeço Por esta chance De ir em frente De ser feliz Humildemente Eu te agradeço Por estar vivo Por existir Eu te agradeço Por ter certeza Que a liberdade Pode existir Pode existir Eu te agradeço Pela esperança Que me dá forças De proceder De proceder Por ter certeza Eu te agradeço Eu te agradeço Estar aqui Estar aqui Humildemente Eu te agradeço Por estar vivo Por existir Graças a Deus Minha amiga Meu amigo ouvinte Enquanto Eu Ouvia o testemunho Do Cláudio Eu fiquei pensando Quantos Cláudios E Cláudias Vivem por aí As tontas Nos lixões Da vida Quantos Cláudios E Cláudias Talvez estejam Me ouvindo Nesse momento Numa cadeia Debaixo de um viaduto Numa cracolândia Ou mesmo Num palácio Às vezes está num palácio Tem tudo aos seus pés Tem um mundo Às seus pés Mas o vício O vazio O inferno Está dentro deles E só tem um jeito E só tem um jeito Só tem uma saída É a fé A fé viva No Deus vivo Que vem Pelo poder do Espírito Santo Então Minha amiga Meu amigo ouvinte A igreja A igreja universal Do reino de Deus Trabalha Justamente Para recuperar Esse tipo de gente Porque é isso que Deus quer Não foi isso que ele falou Não foi isso que o próprio Deus falou Lá Em Isaías Capítulo 58 Quando Ele diz Por acaso Não é Este Jejum Que eu quero Que vocês façam Que vocês façam Ele diz Que nós deveríamos Trabalhar Jejuar No sentido De Ir em busca Daqueles Que estão Caídos Prostrados Comendo Comendo Excremento Neste mundo Bebendo urina Neste mundo É o que ele diz Porventura Não é este O jejum Que escolhi Que soltes As ligaduras Da impiedade Que desfaças As ataduras Da servidão Que deixes livres Os oprimidos E despedaces Todo o jogo Porventura Não é também Que repartas O teu pão Com o faminto Que é o que nós Estamos trabalhando Nós queremos repartir Com as demais pessoas Aquilo que Deus Tem nos dado Veja que depois Que o Cláudio Recebeu o Espírito Santo No banheiro No banheiro Então Ele saiu Dali Dizendo Eu quero passar Isso para as pessoas Eu quero levar Exatamente Isso para as pessoas Então Amiga e amigo Ouvinte O jejum De Daniel Tem esse objetivo O jejum De Daniel Vem para libertar As pessoas Das amarras Das correntes Do inferno Dos grilhões Do inferno Das algemas Das algemas Da morte É por isso Que no dia Vinte e oito Segunda-feira que vem Nós começaremos O jejum De Daniel O jejum De vinte e um dias Vinte e um dias Quando estaremos Nos excluindo Desse mundo Desse mundo físico E colocando A nossa cabeça Os nossos pensamentos As nossas ideias Na cabeça De Deus Que é A sua palavra Se você quiser participar Seja bem-vindo Seja muito bem-vindo Todos podem participar Você é católico Espírito Evangelico Você é cristão Ou não cristão Você Enfim Qualquer que seja A sua religião Não importa Você é bem-vindo Porque todos estaremos Num só espírito Em busca Do fôlego O fôlego Da vida Que é a fé Que vem Do espírito Da fé Que é o espírito Altíssimo Do Deus Altíssimo Que Deus abençoe A todos Amanhã Estaremos de volta Nesse horário Nesta missão Até lá